1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu falo do meu povo Era um fruto do meu, tudo é vero 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 Viva a lenta, a lenta, a lenta, a lenta, a liberta E a Pásica, e a Sabana, e a África Cada um já nessa, cada um já nessa Música Música A mezza ci pega, quem se ne frega?